Estamos de volta minha gente com Cidade Alerta Sergipe 6 horas e 30 minutos Peço a sua total atenção agora para esse assunto Chegou pra gente essa denúncia Quem chamou a nossa equipe de reportagem? A mãe, uma mãe de uma criança de 10 anos de idade Ela relatou em detalhes que o filho quebrou o braço direito Ela correu para o hospital da criança para ter atendimento No relato dela, a criança estava gritando de dor E nesse momento, uma médica teria agredido a criança para tentar controlá-la Presta atenção Nós recebemos já um posicionamento do hospital da criança Estamos passando pelo processo de edição para colocar aqui no ar para vocês No sentido de, tem todo um mecanismo para que isso seja colocado aqui no ar Não é qualquer coisa que chega que a gente consegue colocar A gente está ouvindo para colocar para vocês aqui no ar Então enquanto nós estamos apurando essas informações do hospital A gente vai ouvir primeiro a versão dessa mãe Marcos Couto, te chamo aqui para a cena A gente quer entender melhor como foi essa história Chocou a todos E agora você nos explica, por favor, outros detalhes do que aconteceu Boa noite Boa noite, Mariana A criança de 10 anos de idade sofreu uma queda no mês de junho No dia 28 passou por uma intervenção cirúrgica E a mãe foi orientada que a cada 15 dias deveria comparecer ao médico Para avaliações No dia 1º deste mês Ela foi ao hospital da criança Chegando lá, teria recebido a informação de uma médica Que o filho já deveria tirar o gesso e uma espécie de platina do braço O braço é o braço direito dessa criança Que você vê aqui agora E no momento que o gesso é retirado A médica informa que haveria necessidade também de tirar a platina O ferro do braço É quando acontece, segundo a mãe, uma conversa da mãe com a médica E acontece a agressão Mas isso é que ela que vai contar Qual o nome da senhora? Fabrícia Fabrícia de quem, Fabrícia? Figueiredo da Luz Qual é essa denúncia? Eu narrei como aconteceu o acidente com o seu filho A intervenção cirúrgica E sobre a chegada da senhora ao hospital? Eu cheguei por volta de uma hora da tarde Fui atendida no consultório delas 2h54 Quando chegou lá Ela mandou tirar o rau-x e voltar Ainda eu perguntei para o médico dele Só que ela disse que ele não tinha vindo Que era ela no lugar dele Certo, até ali estava certo Eu peguei, fui tirar o rau-x dele e voltei Quando eu voltei ela disse que tinha passado o tempo de tirar já a platina Porque o médico não tinha visto isso Eu disse a ela que todas as consultas dele eu estava indo Se foi algum problema foi com o médico, não foi comigo Aí ela mandou para ir para outra sala para retirar o gesso Aí outra médica cortou o gesso dele, tirou tudo, jogou no lixo E eu assim de lado dele, sentada na máquina e eu do lado dele Foi na hora que ela disse Olha mãe, a gente vai ter que retirar o ferro Eu disse, não, mas o médico disse Que ele tem que se terminar para poder tirar Não, eu vou tirar Eu disse, mulher, não dói não, não desce ferro Ela disse, até o final, vou puxar Eu disse, mulher, não vai suportar não Deu anestesia alguma coisa Ela disse, não é com anestesia não, é assim mesmo Aí quando ela começou a puxar O menino começou a se deixar assim do lado Gritando, gritando, gritando Só que o meu medo não foi esse Foi da crise convulsiva que ele tem, que ele é especial Só que o quê? No mesmo momento que o menino estava gritando E eu mandei que ela parasse Ela arrumou um tapa por aqui no ombro do menino Ela desferiu um tapa nele? Desferiu um tapa assim no ombro do menino Por quê? Porque o menino estava gritando E se torcendo de dó, ela arrumou o tapa Além da senhora e a médica Quem mais estava na sala? Olha, só estava no momento mesmo Dentro da sala só estava eu, a criança E as duas médicas Porque eu pensei que uma tera enfermeira E a outra tera médica Mas ele, coisa do hospital Que eu chamei o diretor Na mesma hora eu comecei a gritar pelo diretor Para vir resolver Aí ele disse que é duas médicas Uma é A que deu tapa Foi Morgana, Lara Calvalcante e tudo Aí são as médicas que estavam lá É A que deu tapa Aí é verdade que a polícia foi acionada A guarda também? Então, no momento que eu comecei a gritar pelo diretor O diretor vim resolver o problema do tapa da criança Aí ele pegou e disse Chama a polícia que está lá fora e os guardas Eu disse Para mim você não chama a polícia nem a guarda não Porque no momento nenhum eu vou dar um tapa nela Eu não vou ofender nem nada Agora eu quero sair daqui Resolvida com o tapa que ela deu na minha criança No meu filho ainda sendo especial E a médica disse o que para a senhora? Depois que ela deu o tapa Que chamou as polícias Que chamou a guarda Ela disse assim para mim Mãe, desculpa Viu de lá de dentro Eu disse, eu não tenho desculpa Porque você já deu o tapa na minha criança E o tapa da criança não se tira Quando a senhora falou que No momento que estava tentando tirar A platina do braço direito da criança No momento que ele se agachava Sentindo dor Será que não foi o momento que ela tentou Socorrê-lo ou puxá-lo? Não Ela puxou, puxou, puxou Aí depois ela disse Olha, você me respeite, viu? Pá, assim no meu filho Eu disse, oxe Aí eu parei no tempo Tomei como um susto Parei Quando eu voltei assim Eu disse, você deu um tapa na minha criança Você bateu na minha criança Como foi que você bateu no paciente Você ficou como médica Chama o diretor Comecei a gritar Chama o diretor Aí chegou o enfermeiro, médico Tudo do hospital Porque eu comecei a gritar E fiquei desesperada Chorando porque ela deu um tapa na minha criança Então não foi por um acaso No momento que ele tentava Se agachar Ela tentou pegá-lo? Não Foi nessa hora não Que depois ela mesmo disse Você me respeite como médica Pá criança Ela mesmo disse Eu digo porque eu vi Que eu estava colado com o meu filho Como está nós dois aqui coladinho Depois desse episódio A senhora procurou Quem mais? Além da direção De lá eu falei com o diretor O diretor conversou com ela Ela afirmou para o diretor Que ele ia morder ela E ela deu um tapa nele Eu disse No momento nenhum O menino não ia morder Ele só foi se torcendo Da cena assim Olha Se torcendo Ele não lhe mordeu não Você não veio pra cá Dizia que ele não lhe mordeu Que ele não lhe mordeu não O bichinho estava gritando de dor Porque você estava atirando no cu Bem assim com ela Aí ela pegou E disse Me respeite com ele Eu sou a médica O diretor chegou na hora Ela afirmou para o diretor Agora veja Aqui ele está com gesso Ele está com Tem um ferro aí dentro Tem um ferro aí dentro Foi recolocado? E até aqui Foi recolocado? Ela puxou Falsou um pouco Ele disse que estava com dor Que está sentindo Que se levantou mais um pouco Porque tem um ferro aqui assim E aqui vem até aqui O outro Porque foi para puxar o braço Porque não conseguiu colar Então não foi tirado? Não foi tirado Fecharam tudo Aí botaram o outro E acaba Ele marcou para o médico dele mesmo Que fez a cirurgia Que estava fazendo as consultas com ele Que foi o doutor Mário Augusto Foi ele que fez a cirurgia Foi ele que estava fazendo a avaliação nele A primeira vez que eu vi ela lá O que a senhora pretende com essa denúncia? Assim Eu não sei nem dizer direito Eu só quero que tome providência Porque assim como ela fez com a minha criança Ela vai fazer com qualquer um Ela como médica Ela não podia dar um tapa na minha criança Eu quero que tome providência A senhora prestou alguma queixa? Prestei o boletim de ocorrência Está aqui o boletim de ocorrência Está aqui E eu quero que não fique assim por mim não Porque assim quando ela der um tapa na minha criança Ela vai dando em qualquer um que estiver no hospital Obrigado pelas informações O garoto está por aqui ao lado da mãe E nós recebemos do hospital já o pronunciamento Posteriormente iremos aqui trazer detalhes Sobre o que disse o hospital e a Secretaria de Estado da Saúde Mariana Realmente muito impactada Eu sempre falo aqui da importância, né Marcos? E você compartilha também do equilíbrio emocional Arnaldo, falei agora sobre isso em relação à política E é difícil a gente falar de equilíbrio emocional Se a gente presenciar um filho Uma criança de 10 anos de idade Sendo agredido por alguém que deveria estar cuidando Então essa mãe não ter feito nada ali Já foi algo realmente de se admirar, né? De se aplaudir de fato Porque ela teve o controle emocional de não partir pra cima ali E de repente até piorar a situação Essa é a versão desta mãe A criança agredida Porque estava, enfim, com dor, chorando Teve uma convulsão, como ela explicou pra gente Nós recebemos já o posicionamento Do hospital A gente vai colocar no ponto Enquanto isso, eu vou pra um rápido intervalo A versão do hospital é outra completamente diferente Eu volto com você, Marcos Couto Daqui a pouco O intervalo é rapidinho Fica na cena aqui comigo, viu minha gente? Minha gente, vamos agora sim voltar a falar Você que ligou agora Que tá chegando agora aqui no Cidade Alerta Esse horário Muita gente chegando em casa 6 horas e 48 minutos Pode não ter pego o início da história Eu vou só relembrar Pra trazer pra vocês O posicionamento do hospital Então nós estamos ao vivo Com o repórter Marcos Couto Que está com uma mãe De uma criança de 10 anos Que acusa uma médica Do hospital da criança De ter agredido o filho dela Na versão dessa mãe O filho dela quebrou o braço Passou por uma cirurgia Tinha que receber atendimento De 15 em 15 dias E chegando lá Ele teve um processo Ele tem alguns sofrimentos mentais Foi o que ela explicou mais ou menos Ele teve uma convulsão Começou a passar mal Tava com medo, com muita dor E ela disse que nesse processo De tentar controlar a criança A mulher teria dado um tapa Esta médica teria dado um tapa No ombro da criança Nós imediatamente Demos o espaço aqui pra ela Ouvimos ela Ela contou várias vezes Essa versão Fez o boletim de ocorrência A gente tem essa preocupação De levar pra você Tudo com os trâmites legais Direcionados E só colocamos essa matéria no ar Só colocamos essa informação no ar Ao vivo com o repórter Marcos Couto Depois de chegar até as nossas mãos O posicionamento do hospital da criança No primeiro momento Eles já de cara Disseram que esta não é a primeira vez Que essa criança quebra o braço Ele já teria Tido episódios de atendimento Na ortopedia Há algum tempo Mais de uma vez E não sei se seria A mesma versão da mãe Que é porque ele está fazendo Essa revisão Mas nessa nota Que eles enviaram pra gente Seria realmente Que ela sempre está Com esse processo de quebrar braço Ou de quebrar algum membro O que pode até se justificar Por esse sofrimento mental dele Esse processo de convulsão Que ele tem Esta mãe tem essa versão E o hospital diz Que acredita Que esta criança É vítima de maus tratos Inclusive O representante do hospital Disse Que já está Acionando O conselho Tutelar Eu chamo o repórter Marcos Couto Aqui ao vivo Nós recebemos Um vídeo Viu Marcos Que já está sendo colocado Pra gente Vamos colocar no ar Marcos consegue me ouvir Meu diretor Leonardo Dias A gente vai colocar o vídeo No ar Enquanto o vídeo Não chega Marcos Eu já vou pedindo pra você Um posicionamento Dessa mãe Diante desta nota De que Ela que na verdade Seria Acusada aí De estar Agredindo a criança Ou enfim Ou de estar sendo negligente O que deu a entender Na nota É que a criança Que é a vítima Dela na verdade É com você Mariana Você já disse tudo E aqui eu vou repetir Para a mãe Ter conhecimento Na nota Na íntegra É que segundo O diretor do hospital Dr. William Barcelos Ele informa o seguinte Que ele é de acordo Com a equipe médica Do hospital da criança O prontuário médico Aponta que esta criança Já é a quarta vez Que sofre fratura Em pouco espaço de tempo E ainda Destaca aqui Que foi verificado Péssimos sinais De cuidados Com essa criança Que inclusive A equipe médica Já acionou O conselho tutelar Vamos saber um pouco Da mãe O que ela tem Dizer a respeito A equipe médica O hospital Como eu já li aqui Para a senhora A própria Mariana Sena Informa que A criança Apresenta sinais De péssimos cuidados E que o conselho tutelar Foi acionado E em pouco espaço De tempo Essa criança Já teve Outras fraturas No braço O que a senhora Tem a dizer a respeito Ele joga de bola Ele estava tendo Uma escolinha Ele saiu E agora Ele fica Brincando Mas as crianças Ele cai Pediu até a médica Quando é a primeira vez Que ele quebra o braço Passa um remédio Para ele Usa alguma coisa Doutor Quando eu nunca vi Toda vez está quebrando Ele é criança Está brincando Vou fazer o que? Falta de escudado Não é não De maltrato Se ele tem o dinheiro dele Se eu sou a cuidadora dele Como é que falta de maltrato? William Ela provou para você Que bateu no meu filho William Não faça isso Não que eu disse a você Na sua cara Que você Tinha filho E você calou E me deu o nome dela Que você não queria Me dar o nome dela Com preto Agora eu vou Com o seu William Agora vou mostrar a você Como é que A médica se bate Numa criança O William Barcelos É o diretor do hospital Da criança Inclusive enviou um vídeo Informando detalhes Dos procedimentos adotados Eu não sei Mariana Se já temos aí o vídeo Para que possamos Assim chamar A palavra do médico Que é diretor do hospital A senhora Tinha dito Uma coisa anteriormente Pois não Como foi? Que era Quando ele chegou lá Que disse que Eu fui problema Doutora Ela disse Que ele ia morder Ela Ela assinou Com um tapa nele Ela disse Ela informou A William William Você também vai Para a justiça Mas eu Porque eu botei Seu nome Que você disse Que não era Para botar seu nome E eu botei William Não faça isso Que você tem filho William Pode denunciar Fazer o que você quiser Porque eu sei Os cuidados Que eu tenho Com meu filho Ele é autista? Ele usa Espiridona E cava Mazepina Ele tem Epilétrico A senhora falou Que ele é autista Qual o grau dele? Qual o nível? Não é autista não Ele toma Espiridona E cava Mazepina Eu tenho o relatório De lá Eu tenho tudo De lá Guardado É de 40 O problema Dele é de 40 Além da senhora A senhora A senhora tinha informado Que estavam lá Mais duas médicas É isso? Doutora Marta Sem dizer o nome Delas agora Mas eu pergunto Alguém mais Nos corredores Ou no próprio hospital Chegou a flagrar Também Esse tipo de agressão Que a senhora Relaciona aqui? Não Porque estavam só nós quatro Dentro de uma sala Não tinha mais ninguém As duas médicas Eu e meu filho Não tinha mais ninguém E depois Que saiu Da sala? Depois que eu saí da sala Fui marcar A próxima consulta dele Que eles Não fizeram nada Mexeram Não mexeram mais E deixaram do jeito Que estava Só fez mudar Aí marcou a consulta Para o doutor Mário Que é o Augusto Que é o médico dele É o médico dele Quer dizer que Na sala Sua criança A senhora E as duas médicas Depois Desse tapa Que a senhora relata A senhora chegou A gritar Falar alto Alguém chegou Para socorrer Ou para presenciar Não, ele fica chorando E gritando E dizendo Diretor Você tem filho Você fazer isso Diretor Você vai Tomar providência Aí ele pegou Disse que não ia me dar O nome dela Só me deu o nome Só o primeiro Disse o primeiro Eu peguei O nome Na farda dela Agora o resto Eu não peguei não Aí ele veio Só o primeiro nome Disse o primeiro nome Eu não aceito E essa história Da mordida Que a criança Reagindo a dor Tentou morder a médica Então Ela disse No momento Eu não vi não Ele mordendo Ela não Eu vi ele Se está sendo pulado Mas ela disse Que ele tentou Morder ela Ela reagiu com o tapa Foi assim que ela falou E ela falou Para o Willian Willian você vai também Para a justiça Porque eu botei seu nome Que você não queria que botasse Você era por volta de que horas? Era 2h54 No sábado Foi porque quando ele veio Ele disse O horário foi esse Ele mesmo que informou o horário Porque eu cheguei lá 1h Eu cheguei lá 1h Aqui fora do ar A senhora chegou a revelar Que está em busca das imagens Que imagens são essas? Assim Porque se é um consultório médico Eu não sei de verdade Isso que eu queria saber Até das oratoriedades Se tem A filmagem lá dentro Que a gente vai ver Se ele mordeu ou não Se ela deu o tapa Ou não Eu queria a filmagem E também querendo O pontuário da criança Porque eu vou para o Ministério Público Danunciar Porque uma médica Não faz isso Com qualquer uma criança Nem com a minha Nem com a de ninguém Olha o vídeo O vídeo Já está pronto Inclusive com a palavra Do médico E eu vou com Mariana Mariana Pois não Então Marcos juntos Esse vídeo É um vídeo encaminhado Justamente pelo Willian Que ela cita O nome dele Ele é William Barcelos Diretor do Hospital Da Criança Então eu peço sua atenção A gente já viu Que esta mãe Tem realmente Um embasamento No sentido Ela sabe o nome das pessoas Sabe o nome dos médicos Diz com clareza Quem estaria na hora Como reagiu Agora a gente vai ouvir Os detalhes Da versão contada Pelo diretor Do Hospital Da Criança Gostaria de esclarecer Uma questão Que foi apresentada Para a gente Sobre o atendimento Aqui na unidade Uma criança Acompanhada Da lotopedia Veio até nós Com necessidades De revisão Das questões Da fratura Que ela teve em braço E a colega Que atendeu Acabou Visualizando Que aquela Tala gestada Podia ser retirada Fazer uma Uma manutenção Desse Acabouço Ortopédico Para Para a melhoria Do ferimento Da criança Durante o processo A criança Acabou tendo Alguma Uma reação Sobre essa retirada Dessa tala E mordeu A nossa colega No ato Da mordida A colega Teve também Uma reação E acabou Afastando De forma Mais adulta A criança Com a mão E isso Foi interpretado Pela mãe dela Como um ato De violência A gente conversou Com a colega Tínhamos uma Uma segunda Colega na sala Que confirmou A história De que Essa colega Teve uma reação A violência Imprendida Pela criança Ao ato Da criança Morder A mão dela Que hora nenhuma Ela quis agredir A criança Que estava apenas Se defendendo Dessa mordida Dessa criança A mãe Ficou muito Revoltada na hora O que é compreensível Até pelo susto E agrediu De forma verbal A equipe médica Com algumas ameaças Mas Queremos esclarecer Que todo esse processo Infelizmente Acabou sendo Mal interpretado Tá bom E a gente A gente Entende A ação Da mãe Ter ficado Preocupado Com a criança E também Entende principalmente A ação Da médica Em tentar Repelir Aquele ato Que a criança Enquipou nela Com a mordedura Que dependendo Da força E até mesmo De como essa mordedura De como essa mordedura É instaurada Isso pode Ter uma lesão grave Na colega Então a gente Analisou os prontuários E viu que Isso não passou De um mal entendido E que nós estamos Abertos A nossos esclarecimentos Obrigado A gente tem essa versão De que na verdade Foi um grande mal entendido Na versão do Hospital da Criança Marcos Ela está acompanhada Juridicamente Nós acabamos de acompanhar O posicionamento Do Hospital da Criança Agradeço aí Pelas informações Acho que Marcos Não está ouvindo a gente Não está com retorno Eu posso seguir aqui Então meu diretor A gente tenta retomar O áudio A gente não está conseguindo A gente não viu o Marcos Enquanto a gente retoma